Era por meio deste site de compras e vendas pela internet que o presidiário foragido aplicava os golpes. Ele anunciava o repasse de uma moto no valor de R$ 3 mil. O restante seria parcelado em 36 vezes. Foi oferecendo essas condições de pagamento que Joelson Gonçalves de Souza, de 28 anos, conseguiu subtrair quase R$ 2 mil de uma vítima, negociando um produto que nunca existiu. De acordo com a polícia, na última semana, Joelson já havia tentado aplicar um golpe semelhante, mas a vítima desconfiou e o negócio não foi à frente. Nessa segunda tentativa, o suspeito conseguiu enganar o comprador. Para dar mais credibilidade à negociação, ele se passou por policial militar e marcou de encontrar com a vítima no Fórum Rodolfo Aureliano, no bairro de Joana Bezerra. Após entregar o valor a um comerciante da área que não tinha nada a ver com o crime e sem ter acesso ao veículo, foi então que a vítima percebeu que havia sido enganada e decidiu procurar a polícia. Se fez passar por um policial militar, que estaria ali quase que habitualmente levando presos e começou a anunciar uma suposta venda de motocicleta. E tentou, semana passada, aplicar esse golpe. A vítima foi mais inteligente do que ele, desconfiou porque queria ver, checar a moto e não conseguiu. Joelson Gonçalves foi preso em cumprimento ao mandado de prisão. Ele estava foragido há um ano do sistema prisional, onde cumpria pena em regime condicional exatamente pelo crime de selionato. O presidiário quebrou a tornozeleira eletrônica e continuava no mundo do crime. Ele foi preso na casa de parentes em Igarassu, na região metropolitana. No momento da autuação, Joelson estava com este celular, roubado. Com isso, ele foi detido em flagrante, acrescentando à lista negra o crime de receptação. A gente pode dizer que ele coabita o mundo da criminalidade, principalmente a criminalidade contra o patrimônio. Já responde a furto, roubo e dois estalionatos. Agora vai responder a um outro procedimento e soma vários crimes, um concurso reiterado de crimes praticados por ele. Na delegacia, Joelson negou o crime. Você confirma a acusação na polícia? Você é inocente? O que você veio parar aqui hoje? Mandar de prisão. Mandar de prisão pelo quê? O delegado responsável pela prisão do suspeito fez ainda um alerta sobre os cuidados que os consumidores devem ter na hora de realizarem compras pela internet. Você tem realmente um leque de preocupações e de atenção que você deve ter, principalmente de um valor agregado maior, como por exemplo de um automóvel. Então você deve checar inicialmente no Detran, levantar toda a ficha, quem é o proprietário, pedir e fazer uma vistoria nesse veículo para você não cair num golpe como a gente tem visto aí, infelizmente.